Olá, meu povo! Tudo azulzinho por aí? Eu espero que sim! Adivinha onde é que eu fui ontem? Na Daiso! Não aguento, gente! Cada vez que eu passo do Shopping Butantan, eu tenho que dar uma voltinha na Daiso. E eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei por lá. Primeiro eu encontrei esses pratinhos aqui que vendem em duplinhas. Olha, cada joguinho desses já vem com dois. Tem esse aqui com três divisões e esse outro aqui com quatro divisões. Eles podem servir tanto pra você servir um aperitivo, pra servir uma comidinha, pra... como vão servir pro meu aperteleir. Eu tô pensando em montar um ateliê maior. Tô apaixonada por esse verdinho água, meio turquezinha. E já comecei as minhas comprinhas pra lá. Adorei isso aqui. Vai ser ótimo pra separar os itens das coisas que a gente tá usando. Às vezes são botõezinhos, recortes muito pequenos. Fica legal ter tudo aqui. Encontrei também isso aqui lá na Daiso, que é uma coisa muito bacana, que eu nem sabia que tinha lá. Que eu tenho um que foi comprado num site internacional, que é aquele grampeador que tem uma basezinha com imã. Então você consegue colocar direitinho onde você quer colocar o seu grampo. E a base de imã faz com que o negócio não saia do lugar. Achei bem legal. E na mesma pegada de grampeador, eu comprei esse outro aqui, ó. Ele é muito interessante, porque faz a mesma coisa. Você consegue colocar o grampo no meio da folha. Ele não tem imã. Mas ele... deixa eu abrir aqui. Ele não funciona com imã, mas você pode abrir, virar essa base aqui e grampear aonde você quiser. Com isso você pode grampear de ladinho. Eu achei bem legal a ideia. Tô doida pra experimentar. Eu vi isso daqui num vídeo de compras lá da oficina da Claudinha. E já fui lá nadar, isso eu garanti o meu. Comprei também essa espátula aqui, bem pequenininha. Que na verdade eu acho que ela é pra uso culinário. Mas eu não tô pretendendo usá-la na cozinha, não. Eu tô pretendendo usá-la com massinha mesmo, quando eu uso estêncil. Eu acho que ela é bem legal, ela é bem pequenininha e vai ficar gostoso de espalhar a massinha em cima do estêncil com ela. Vamos experimentar tudo. Outro grampeador, dessa vez vermelho, porque eu sou dessas. Um saco dessa bala maravilhosa de leite, que a minha mãe experimentou aqui em casa e adorou. Esse aqui vai passear lá em Niterói. Porque eu acho que não tem Daiso lá em Niterói ainda. Esse vai pra lá. Comprei também esse tripézinho aqui, ó. É um tripé bem pequenininho, que vai servir pra eu gravar algumas coisas com o meu celular. Porque eu gravo todos os meus vídeos com a câmera. Mas ela é muito grandona e às vezes não dá pra levar a câmera. Ou porque eu não tenho lugar pra colocar, porque eu não levei o tripé junto, ou porque ela é muito grande, porque ela é mais pesada. E eu quero experimentar fazer algumas gravações com um tripé pequenininho e o celular colocado aqui. Eu nunca usei isso, vou experimentar. Vamos ver se rola. Tem esse pezinho aqui, ó, que você posiciona. Vamos ver se ele vai funcionar pra mim. E uma coisa que eu queria há muito tempo, eu não sabia que tinha na Daiso, mas eu encontrei. E eu adoro. Tá meio batido, todo mundo já tem, mas eu nem ligo. Porque agora esse aqui é meu. O meu bonequinho todo articulável. Olha que maravilha, gente. Ele foi um pouquinho mais caro. Ele custou R$ 25,99, mas eu tenho visto por aí ele bem mais caro do que isso. Tô encantada com ele. Ele é todo articulável, o maior bailarino. Então, o que vocês acharam? Eu adorei o meu bonequinho. Também vai lá pro meu espaço novo. Que vai demorar um pouquinho, mas qualquer hora dessa ele fica pronto. Essas foram as minhas comprinhas lá na Daiso. E essa loja é muito interessante, porque se você visitar a loja toda semana, você vai encontrar coisas diferentes cada vez que você for lá. E se você visitar lojas diferentes, você também vai encontrar coisas diferentes. Eu estive lá na Daiso, em São José dos Campos, e tinha tudo muito diferente do que tem aqui em São Paulo. A loja da Rua Direita tem um monte de coisas que aqui na loja do Butantan não tem. E assim, toda vez que você passar por uma Daiso, dá uma olhadinha, que pode ser que você encontre ali aquilo que você deseja, que você tá procurando, ou quem sabe descobrir uma coisa bem legal pra levar pra casa. Eu não tenho sociedade nenhuma com a Daiso, eu apenas amo a loja. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e a gente se vê no próximo. Um beijo bem grandão, e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus